A Síria agora de 368 o número de mortes de uma operação blitz damasco, o regime síria a prosseguir bombardimentos de Guta Oriental. Peru, 44 pessoas morreram quando autocarro dois andares caiu numa ravina de 80 metros na autostrada pan-americana, na região de Arequipa. Montenegro. A polícia tenta identificar o responsável que atirou um engenho explosivo contra instalações diplomáticas americanas em Apdegó-Akrika antes de suicidar. Grácia, o Parlamento se deem investigar dez políticas, incluindo dois antigos prima-ministros sob alegações de envolvimento em escândalo de suborno da farmacêutica. Estados Unidos, identifica-se o debate sobre armas com estudantes da Flórida a reunir com representantes estaduais. a ex-presidenta Trump reuniu também com estudantes, apais e educadores afetados pela violência das armas.